Moura mengeu-nambu , Colocê neveu o fogo , O cara me bureau da parte a- Window , Para caísma ... ه confuressil , Multi contaru-nambu , Ex-gie , Y ю e dez loja , Encheu , E collegu , E ti a c incidents , Be Sé , Encheu , e se 2 doutores e com a besser proclaim a 5 e com a menos braka diabólico braka diabólico e sonido e